O incêndio atingiu parte da área externa do 2º Batalhão de Polícia Militar. Não se sabe ainda as causas do incêndio que teria causado esse incêndio, se foi um incêndio provocado ou de consequências naturais. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu conter as chamas antes que se alastrasse para outras partes do prédio. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado aqui à sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Segundo as informações, o princípio de incêndio estaria ocorrendo em uma zona de mata aqui, que precisou do Corpo de Bombeiros vir para o local para poder fazer possíveis rescaldos e controlar as chamas que se alastravam em uma zona de mata aqui próximo ao 2º Batalhão de Polícia Militar. A concentração do fogo e o local onde os bombeiros puderam chegar a tempo fizeram com que o incêndio fosse totalmente apagado e controlado. O Corpo de Bombeiros trabalha no local, inclusive já vendo possíveis chamas e locais onde o fogo conseguiu se alastrar facilmente. Devido ser uma área em que existe zona de mata, inclusive o clima seco pode ter favorecido com que as chamas se alastrassem no interior do local onde o incêndio começou. E aí foi preciso o trabalho ostensivo, o trabalho do Corpo de Bombeiros para que o incêndio fosse controlado e as chamas se apagassem de forma total e não houvesse nenhum risco de o fogo se alastrar para uma outra localidade. É possível ver aí o trabalho dos bombeiros que estão trabalhando no controle das chamas. E agora tudo controlado, portanto, nenhum risco para as pessoas próximas aqui, moradores aqui da sede, próxima à sede do 2º Batalhão. E o trabalho eficiente do Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira, conseguindo controlar as chamas de um incêndio que não sabe ainda a causa, como começou a se alastrar as chamas aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Mas, até agora, as chamas controladas em um trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Mossoró. Esse trailer foi atingido aqui com as chamas. Você pode ver, inclusive, os danos causados pelo fogo. O trailer está encostado à carreta e, por pouco, a carreta não é atingida. É uma carreta que está sem uso, mas está estacionada aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. A área atingida pelo incêndio foi toda essa área aqui, onde vocês podem ver. E o que favoreceu as chamas se alastrarem cada vez mais, segundo o Corpo de Bombeiros, foi o clima seco. Então, como o clima estava muito seco e, por ser uma zona de mata aqui, o fogo se alastrou de forma rápida. Mas os bombeiros já conseguiram finalizar o trabalho e as chamas estão totalmente controladas. Vou conversar aqui com o Sargento Ronivon, que atendeu a ocorrência. Sargento, ao chegar no local, o que vocês puderam observar? Nós observamos aqui uma área de mata seca, que por não ter sido podada ou feita a limpeza de forma adequada, como ocorre na maioria das ocorrências de incêndio na vegetação, foi favorecido pela temperatura que nós estamos enfrentando aqui em Moçauró, principalmente. E essa mata rasteira muito seca, então o fogo se alastra rapidamente. Mas aí a gente conseguiu armar uma linha aí rapidinho e evitou que o fogo também atingisse aí alguns veículos que estão estacionados aqui no pátio do segundo BPM. A gente vê que a parte do treino ali ainda ficou um pouco atingida pelas chamas. Exatamente. Então, quando nós chegamos, já estava ali com aquela parte ali já incendiando e rapidamente a gente conseguiu debelar as chamas e isolar toda a área e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais para outras áreas. Agora, chamas totalmente controladas, o fogo já está sob controle. Sim, agora a gente pode perceber aqui que não há mais risco, né? Apesar de ainda ter vegetação nas adjacências aqui, mas já foi totalmente debelado e a gente pegou todos os focos para evitar que possa retornar novamente. Tchau.